Mete a cabeça da bola o Fred Mete a cabeça também o Gil Baiano Mete a cabeça o Norberto Aí finalmente O Jairo bota a bola no chão Devolve pro Gil Sai jogando na fogueira O William Correia chegou antes do Ramalho Abriu do outro lado, é pro David E agora garoto, é pra fazer GOOOOOOOL Do Vigória Do garoto David As chances foram aparecendo Uma atrás da outra Na microcâmera Vamos ver essa cobrança Cobrança rasteirinha pra pegar todo mundo Desprevenido, o Alassi pega na boca do Bodeiro Pegou, voltou, Iago GOOOOOOOL Do Sergipe Iago Pegou todo mundo Desprevenido Essa cobrança do David Ceará Botou no chão Abriu pro Norberto Jogou na área Gabriel Xavier GOOOOOOOL GOOOOOOOL VITÓRIA Do pequenininho Gabriel Xavier Marcando de cabeça Ele nem precisou subir David David Levou pra cima o David Cruzamento Passou Chiesa Ajeitou Bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL VITÓRIA Kiesa Teve todo o tempo do mundo Gol, gol, gol Gol, gol Gol, 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 gol. Você não se matou Que E esteja Mengen